O corpo do policial militar está sendo velado na academia de polícia, na mesma área do quartel da PM Familiares, companheiros de corporação e amigos foram dar o último adeus O comando da polícia militar lamentou a morte do soldado Nós lamentamos e lamentamos profundamente a família policial militar neste dia Que é um dia de dor, um dia de tristeza Pela perda do policial Ildis, que partiu por volta das 21 horas de ontem Em decorrência de uma lesão gravíssima O soldado Ildis pertencia ao batalhão de choque da PM, atuando no esquadrão de canil Ingressou na polícia no ano passado No dia 19 de janeiro, ele trocou tiros com três assaltantes Que tentavam levar a renda de um coletivo na estrada de Ribamar O policial atingiu um adolescente, mas foi surpreendido por outro O tiro atingiu o soldado no abdômen Após ser baleado, o soldado Ildis foi imediatamente socorrido e levado para o hospital Clementino Moura O Socorrão 2, localizado no bairro da cidade operária Não demorou muito por lá e foi transferido para o hospital doutor Carlos Macieira Onde ele veio a óbito O soldado Ildis ficou 20 dias internado e passou por mais de cinco cirurgias Dentro do batalhão em que atuava, o sentimento de perda é grande Mas todos fazem questão de destacar a bravura do policial Não só a instituição policial militar perde, um profissional compromissado Que tinha todas as características que um operador de choque deve ter O enterro do soldado Ildis acontece à tarde no cemitério Jardim da Paz